Todo bar hoje tem televisão. Meu Paulo, eu tenho o bundão. Essa história de meu Paulo, eu tenho o bundão. Carvalho, tudo que separava com um A, um pra ele, ele mandava isso. Meu Paulo, eu tenho o bundão. Que era o clássico. Era o clássico. Era o clássico. Era o clássico. Era o meu bundão. Era o bundão. Então a gente jogava a bola junto no Caxingueleque. É um clássico. Aquilo era um futiconha. Era o futebol romacoé. Todo mundo preso. Pedi pra parar, parou!